Foi uma das maiores tomadas, roubo de terras da história da humanidade. Na hora que o governo decidiu, se o pessoal não coloca na ponta do lápis... Fala nisso como agrônomo. Como agrônomo e cidadão. Que não se tem um paralelo num tamanho roubo de terra como foi o Código Florestal Brasileiro. Nós aceitamos, nós engolimos, porque nós somos trouxas. Por quê? Porque a terra era do produtor, a terra era do cidadão e do proprietário. Na hora que o governo determinou que ia fechar lá 20, 30, 80% daquela propriedade, aquilo lá foi um roubo, foi um confisco. Sem compensação alguma. Você fala naquela questão de ter que manter uma mata dentro da terra. Isso. Aquilo lá foi um confisco, foi um roubo de fazer inveja muito para o país socialista. Né? Nenhum país socialista, talvez nem a União Soviética roubou tanta terra num período tão curto de tempo como foi o Código Florestal Brasileiro. Mas você não acha que é importante a gente manter essa mata? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu estava lá nos Estados Unidos. Eles mantinham o banco de terras deles lá com áreas conservadas. Áreas úmidas, as várzeas, área de floresta e tal. O governo americano, a sociedade americana, bancava isso. Paga para a área estar fechada. Até porque, o que aconteceu? Quando o pessoal descobriu, teve aquela crise, teve o 11 de setembro, uma crise do petróleo lá, porque teve guerra, porra toda. E daí o interior dos Estados Unidos resolveu fazer etanol de milho. Eles não tinham etanol. Daí eles pegaram e, de uma hora para a outra, passaram a consumir 70% da produção de milho americana, que era uma monstruosidade, foi para o tanque de gasolina, para o tanque dos carros. E aí o que aconteceu? Faltou milho para uma porrada de outras coisas. Tinha protesto no México, porque os caras não estavam exportando milho para o México. E o mexicano come muito milho. Daí, resultado. Começou a pressão das indústrias e vários atores ali para usar essas áreas de reserva. E elas estão lá para isso, para ser área de reserva. Então, assim, até para não ter excedente de produção. Muito do que está acontecendo agora, nesse ano, em relação ao mercado e preço de commodity, do boi ao milho, é por excesso de oferta. E os Estados Unidos, há muito tempo, via USDA, etc., tinha o zoneamento próprio, o zoneamento que dava a autorização para o banco financiar, etc. Entendeu? Então, assim, tudo bem travado. Fala assim, nós vamos oferecer para o mercado americano e para o mundo X de trigo, de milho, de soja. Não tinha o mercado aberto. Você não produziu o que você queria, o quanto queria. Nós temos. Hoje, do que nos sobrou de terra para ser usado, nós temos. Mas o que eu quero dizer é assim, o Estado, ele foi muito duro nessa regulamentação brasileira e tomou efetivamente terra dos brasileiros. E ao mesmo tempo que ele passa a ser muito liberal num outro aspecto. Você está deixando todo mundo produzir tudo a todo tempo, aí você acaba tendo choques de oferta. Então, tem ferramentas, de certa forma, para você equacionar essas coisas. O produtor brasileiro, além de ter que enfrentar o clima, ele enfrenta o mercado de uma forma muito empírica e cruel. Mas o governo não regula isso aí com a reserva de grãos do país? Não, a Conab acabou. Seria a Conab. A Conab, bem dizer, acabou. Não tem... Porque a gente fazia essa regulação de preço com essa reserva interna. E não só a Conab. São raros os países hoje que têm reserva alimentar. A China tem. A gente tinha. O que foi feito da nossa? Mas a gente tinha. O que foi feito da nossa? A gente tinha de feijão um dia de arroz? A gente tinha. Eu não sei, o pessoal não sei se vai lembrar o escândalo que teve quando a Dilma mandou o feijão para Cuba. Para todos, é. todo mundo menos para o brasileiro, né? Daí o brasileiro acordou num dia e falou assim, porra, estamos sem feijão. Feijão subiu, né? Duplicou, triplicou o preço. A nossa sorte é que o feijão é uma cultura que em 90 dias você tem feijão. Está mais no cerrado, no ar irrigado e tal. No inverno você ainda consegue ter feijão. Agora, que foi uma crise, foi. Foi um temperinho, assim, o pessoal sentiu que é uma crise alimentar. O arroz, que eu citei aqui, mais enfático, nós estamos há anos reduzindo a área plantada de arroz no Brasil. E é uma cultura importante. Nós temos várias áreas que já foram abertas e plantadas que depois foram tomadas. Então, quem sobe, por exemplo, de São Paulo para Belo Horizonte. Tem um monte de vares ali que já foram todas plantadas. Daí entrou essas leis ambientais, não pode isso, não pode aquilo, tal, tal, tal. Virou pasto degradado, mas não é lavoura. Aquilo ali, país nenhum do mundo ficava sem cultivar. Entendeu? São áreas que podiam ter três safras por ano, que tem clima para isso, né? Está no meio do mercado consumidor entre Rio, São Paulo e Minas. Entendeu? Que país que deixaria uma área daquela de altíssimo potencial produtivo sem uso? Só o Brasil, meu amigo. outras de賽ias as grandes fo them